Música Esse evento reúne as principais promessas de tênis de mesa olímpico e paralímpico. Então é o grupo que nós chamamos carinhosamente de Diamantes do Futuro, que já revelou atletas que hoje estão nas seleções juvenis, sub-21, seleção adulta. É uma proposta diferente porque, primeiro, a gente tem essa integração entre os atletas olímpicos e paralímpicos, as comissões técnicas olímpicas e paralímpicas também, e isso proporciona uma rica troca de experiências e conhecimentos. Música Música Nosso treinamento da equipe paralímpica aqui do Diamantes tem um foco bastante importante nesse ano, que é visando a participação nos Jogos Parapano-Americanos de Jovens, que vai ser em novembro na Colômbia, onde a gente vai como uma missão pelo CPB. Então a gente vai utilizar esses treinamentos para estar auxiliando os atletas, estar acompanhando os atletas nessa preparação para esse jogo. Música Música Esse Diamantes do Futuro visa não só elevar o nível técnico de cada jogador, mas também fazer uma integração entre eles, também chamando outras pessoas para poder passar um pouco da experiência. E eu estou muito feliz de poder estar aqui com essa garotada, sempre visando a melhora de cada um. Música Uma pulga atrás da orelha, sabendo que eles podem chegar ao alto rendimento, mas vai partir dele e vai partir do clube deles. Música Todos os técnicos aqui estão dispostos a nos ajudar, e todos estão dando várias dicas muito legais, eu estou adorando. A gente pode meio que formar um treino a partir disso aqui, e evoluir muito mais do que a gente imagina ou espera. Música Música